Como muitos de vocês sabem, eu tô usando o Razer Phone. E já tem um tempinho que eu tô usando esse telefone, mas eu tô devolvendo pro fabricante, velho. Eu tô pegando o meu dinheiro de volta. Quer saber o porquê? Fica comigo até o final. Nois! Salve, band de animais! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você tá chegando agora, eu sou o Highlander. Eu faço lives como você pode ver aqui, ó. PUBG Mobile, Arena of Valor, Cyber Hunter. Eu faço live, faço vídeo, dou dica, ensino como fazer live também pro YouTube, pro Facebook. Enfim, tem um monte de conteúdo aqui no canal. Então, se você gostar desse vídeo aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, que é nóis, beleza? Hoje eu vim pra falar desse telefone aqui, ó. Razer Phone. Deixa eu até sair daqui. Ó. Razer Phone. Telefone da Razer. Um telefone criado pra ser um telefone gamer. Que... Cara, eu vou te falar. O telefone é bom. Ele roda qualquer jogo na configuração máxima, velho. Não teve um jogo que eu tenha aberto aqui na configuração máxima que ele não tenha rodado liso, tá? Agora, ele tem um problema e eu vou ter que devolver o telefone pra fabricante, pegar meu dinheiro de volta. Na verdade, a história é muito maior. Eu vou contar direitinho pra você saber. Mas eu estou devolvendo o Razer Phone e tem um motivo específico. Antes disso, eu vou falar sobre a configuração do Razer Phone pra você entender melhor. O Razer Phone é um telefone que vem com Android 9 já, tá, galera? Ele já tem aquele Android... Android Pie, eu acho que é o nome. Que é o Android 9.0. É o novo Android, tá? Ele tem o Snapdragon 845, meu irmão, que só perde aí pro Black Shark 2 e acho que o Huawei P30 Pro, que eu já tenho o 855. Mas fora isso, ele tem um dos melhores processadores pra celulares Android disponíveis no mercado nesse momento. 8 GB de RAM, que é mais que o suficiente pra rodar qualquer jogo mobile que tem aí no mercado hoje. Call of Duty, que vai sair, PUBG Mobile, que tá aí já há um tempão. O Arena Valor roda tudo no máximo com 60 FPS, sem travar, sem problema. E a grande sacada desse celular gamer aqui, galera, é o seguinte. Ele é o único celular gamer que tem uma tela de 120 Hz, ou seja, dá pra você rodar até 120 FPS nele e roda, mano. Ele fica liso. Agora, parece a maior maravilha do mundo. Mas não é a maior maravilha do mundo. Por quê? Esse telefone tem alguns problemas. Primeiro, toda vez que você coloca em 120 Hz, com tudo no máximo dos jogos, por algum motivo ele fica passando uns tracinhos, cara, na tela, enquanto você joga. Cara, não dá pra explicar o que que é. Quando eu faço a transmissão dessa tela, quando eu faço o espelhamento da tela, esses traços não aparecem no espelhamento. Mas quando eu tô jogando aqui, eu vejo os traços passando aqui, entendeu? Então, galera, assim, não é um problema, não é isso que tá me fazendo devolver o telefone, tá? Mas é um problema que não deveria ter. Ainda mais se você pensar que um telefone desse custa um bom dinheiro, né? O segundo problema, galera, o telefone esquenta pra caramba. Velho, mas esquenta muito, muito, cara. A ponto de você não conseguir segurar com a mão aqui, ó. Você tem que jogar assim, ó. Porque o celular esquenta muito aqui atrás, muito. Quando você vai ver a propaganda do Razer Phone, no site da Razer, ele diz que o celular tem um tal de Vapor Chamber, que seria uma câmara de dissipação de calor. Ele tem um sistema pra dissipar o calor, mano. Só que eu acho que essa dissipação do calor só funciona pra dentro do celular. Porque aqui atrás, ele tem essa... Essa parte aqui de trás dele é de vidro. Você vê que tem os reflexos aqui, tá vendo? Eu tô gravando, ó, tem a luz ali. Então, essa parte aqui é de vidro. Por quê? Porque ele tem aquele carregador wireless. Você coloca o celular no carregador e ele carrega aqui no wireless. Só que essa parte de vidro fica muito quente, velho. Fica absurdamente quente. Esse é mais um problema do Razer Phone. Terceiro problema que eu encontrei. A bateria, velho. Ele tem uma bateria de 4000 mHA, sei lá, como é que é. Eu vou botar escrito aqui em algum lugar. Ele tem uma bateria de 4000, cara, que supostamente duraria muito. Só que, na realidade, o que acontece é que, mesmo desativando tudo isso. Desativando o Chroma aqui, que nesse momento tá ativado só pra mostrar pra vocês. Mas eu tava jogando com ele desativado. Eu botava o gráfico dos jogos, todos no mínimo. Eu reduzia tudo, velho. Desligava a conexão de 3G dele, né, 4G. Desligava a conexão pra jogar. Eu desligava tudo. Eu deixava só o jogo rodando. E, velho, não dava pra fazer uma hora e meia de live com o celular. Uma hora e meia, velho. Era impossível, porque a bateria acabava. E eu não sei se é por causa da tela. Eu reduzia a tela. A tela dele, como eu falei antes, dá até 120 Hz, né. Mas você pode controlar isso. Você pode botar 90, você pode botar 60. Eu botava no 60, porque eu não preciso de mais do que 60 fps. Ainda assim, a bateria consumia muito. Então, esse é mais um problema que, assim, decepcionou bastante, na real. Porque, quando eu vi o celular e eu vi a bateria grande, eu falei, nossa, vai dar pra fazer live tranquilo. Sem precisar recarregar nem nada. Não dá. Infelizmente, não dá. E o maior problema de todos, cara, do celular, e é o que tá realmente me fazendo devolver o celular, é que ele simplesmente não é compatível com nenhum adaptador do mercado pra HDMI. Pra quem não sabe, eu utilizo isso aqui, ó. Isso daqui é uma placa de captura, ó. Tá ao contrário aqui, porque eu uso ao contrário, mas enfim. É o Gato HD60S, galera. Isso aqui é uma placa de captura. O que ela faz? Eu conecto o meu celular, usando um adaptador, no cabo HDMI. Tá vendo? Eu conecto um adaptador. Eu vou mostrar pra vocês o adaptador. Olha aqui, ó. USB-C. Deixa eu tentar chegar perto aqui, não sei se vai dar pra vocês verem direito. USB-C pra HDMI. Então, eu conecto isso aqui no celular. O HDMI vai na minha Elgato HD60S. E ele joga pra tela, que seria essa tela aqui em cima, ó. Ele joga... Ele espelharia o meu celular pra... Pra o computador. Sem delay. Sem travar. Em... Em... Full HD, com 60 FPS. E eu antes usava sempre o iPhone. Eu tive o iPhone 7 Plus. Eu tive o iPhone X. E aí, quando o iPhone da minha esposa queimou. Eu dei o meu iPhone X pra ela. E comprei o Razer Phone. Por quê? A operadora que eu tava antes... É... Na verdade, a operadora que me vendeu esse telefone, o Razer. Eles me ofereceram uma promoção. E o Razer saiu pra mim por 180 reais, cara. É muito barato. 180 reais é muito barato, velho. É... Pra quem não sabe, eu moro na Escócia. Eu moro aqui na Europa. Então, os esquemas aqui são bastante diferentes. As operadoras brigam pra caramba entre elas. Mas, enfim. Saiu pra mim por 180 reais, cara. E aí, eu achei uma boa. Falei, pô... Telefone gamer, né, velho? Telefone gamer. Snapdragon 8458. Pô, vai voar, né, meu irmão? Só que, cara... Toda vez que eu ia conectar pra fazer live... Quem tá me acompanhando, vocês vão ver que aqui em cima tem até o Razer escrito. Tem algumas temáticas do Razer na minha live também. E vocês vão ver em outros vídeos aqui do canal. É... Pra eu conectar e conseguir fazer live... Velho, eu passava mais de hora tentando fazer funcionar. Porque ele nem sempre funcionava. Às vezes eu conectava... Vinha a imagem, mas o som ficava zoado. Ficava uma barulheira do cacete. Às vezes, vinha o som ok, mas a imagem ficava tremendo, ficava estranha. Então, velho, eu levava muito tempo. Muito tempo. Eu levava mais de uma hora pra conseguir fazer o troço funcionar direito. Porque ele não funcionava sempre. Ah, pode ser o seu adaptador. Velho, eu comprei 5 adaptadores diferentes, mais esse cabo aqui que eu te mostrei. Então, no total foram 6 diferentes. E graças a Deus, aqui na Escocia, a gente tem uma política de que, se não funcionar, o Amazon recebe o produto de volta. Você só precisa entrar em contato com eles num prazo de 14 dias. Então, eu comprei 6 diferentes. Devolvi todos os adaptadores. Inclusive, eu comprei o adaptador que a própria Razer me indicou. Eu entrei em contato com eles e falei, olha, tô com esse problema, tá dando ruim, não tô conseguindo fazer live, papapá. E eles indicaram um adaptador pra mim. Eu comprei o adaptador que eles falaram e não funcionou. Quer dizer, funcionou da mesma forma dos outros, né, cara? Até chegar um momento que ele, assim, não conseguia mais fazer conectar. Passava mais de hora tentando fazer conectar. Então, cara, os caras criaram um celular gamer. O celular é top. Se você não faz live, eu recomendo o celular, porque o celular é muito bom, velho. Apesar de esquentar bastante, mas se você jogar com uma capinha aqui, você nem sente. Até tem uma capinha aqui, ó. Se você joga com a capa, você não sente o calor do celular. Então, eu recomendo muito o celular. O celular vale muito a pena. Se você conseguir uma promoção, vale a pena comprar o celular, porque ele é muito bom. Roda qualquer jogo no máximo, como eu falei antes. Mas não me permite fazer vídeo, cara. Então, qual o sentido? Eu entrei em contato com a Razer e falei, olha, tô com esse monte de problema. E aí, eles me mandaram esse e-mail aqui, ó. Nesse e-mail aqui, eles falam, olha, realmente, o nosso telefone Razer não é compatível com o HDMI. Nós nunca dissemos que ele era compatível com o HDMI. Meu irmão, os caras fazem um celular gamer, que não é compatível com o HDMI. Como é que eles esperam que isso dê bom, velho? Como? Como? Enfim. Por causa dessas coisas, eu estou devolvendo o meu Razer Phone. Eu já entrei em contato com a minha operadora. A operadora, que é a Tree, eles... Eles, apesar de já ter mais de mês, cara, tem quase dois meses que eu tô com esse celular aqui. Apesar disso, eles aceitaram receber o meu telefone de volta. Eles disseram que estão tendo problemas com o Razer. Algumas pessoas já fizeram contato com eles, falando mais ou menos do mesmo problema que eu tive. Que pessoas não conseguirem fazer live e devolverem o telefone. E eles me ofereceram um iPhone 8 Plus no lugar do Razer Phone. Em teoria, o iPhone 8 Plus é um downgrade, né, cara? É retroceder um pouquinho em especificação técnica em relação ao Razer Phone. Mas eu vou pegar, porque eu já conheço o iPhone. Eu já fiz live com o 7 Plus e dava pra fazer. O 8 é melhor do que o 7. Então, cara, eu já aceitei. O celular novo chega pra mim hoje. E talvez eu faça um unboxing do 8 Plus. Não sei. Acho que já tem muito unboxing, né? Mas enfim. Eu já aceitei o telefone. Eles estão me mandando o iPhone 8 Plus que chega hoje. E eu vou devolver o Razer Phone de volta pra operadora. E a minha operadora já avisou que não está mais vendendo o Razer por causa disso. Porque eles estão tendo esses tipos de problema com quem comprou o celular gamer. Beleza? É isso, guys. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil, deixa o seu like aqui embaixo. Escreve nos comentários aí qual o melhor celular gamer pra você. Escreve aí no comentário se você gostou desse vídeo. Compartilha com seus amigos que estão pensando em comprar o Razer Phone. Eu vou deixar aqui no comentário também, galera, o link do adaptador que eu comprei, que foi o melhor adaptador. Dá pra você usar no Android, fazendo a transmissão e carregando ao mesmo tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E é nóis, galera. Não esquece de se inscrever no canal. E curte aí umas gameplays que tem umas paradinhas legais aí no canal. Beleza? Falou. Até a próxima. Fui.